O show tem que continuar Mesmo que o grilo se separe Quem sabe o mundo todo pare pra cantar O que fizemos agora, fizemos outrora O que se foi, é o que será Puxar não me faz bem Compor uma canção de amor sem ter alguém Que faça bela tema de novela Pra tudo me espingar uma bolada Poder levar minha namorada pra ir até ela O show tem que continuar Mesmo que o grilo se separe Quem sabe o mundo todo pare pra cantar O que fizemos agora, fizemos outrora O que se foi, é o que será Já não me faz bem Compor uma canção de amor sem ter alguém Já não me faz bem Compor uma canção de amor sem ter alguém Já não me faz bem Compor uma canção de amor sem ter alguém Que faça bela tema de novela Pra todo me espingar uma bolada Cantar no meio da arquivancada Essa canção que faz eu fui pra ela Pra ele levar a minha namorada Pra ele é bela Compor uma canção de amor sem ter alguém Compor uma canção de amor sem ter alguém Compor uma canção de amor sem ter alguém